Vamos até Paranaíba porque, por lá, um caminhão foi parado na BR-158 e chama a atenção e o motorista acaba preso. Adivinha, com o quê? 180 quilos de cocaína. O flagrante foi na tarde do último domingo no município de Paranaíba e o Alex Santos traz mais detalhes. E um homem que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante com 180 quilos de cocaína na tarde do último domingo em Paranaíba. E a forma como foi apreendida essa droga é que chama a atenção. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-158 quando avistaram um caminhão Mercedes-Benz com um pneu danificado. A equipe realizou uma abordagem para prestar auxílio ao condutor e aproveitou para solicitar as notas fiscais e também a fiscalização da carga. Durante a vistoria, os policiais encontraram três fardos com tabletes de cocaína no caminhão. Perguntado, o motorista confessou ter recebido a droga em Campo Grande e deveria entregá-la no interior de Minas Gerais. Essa apreensão representa um prejuízo de 34 milhões de reais para o crime organizado, segundo a PRF. O preso, a cocaína e o caminhão foram encaminhados à Polícia Civil aqui de Paranaíba. O nome do preso não foi informado.